A polícia começa a ouvir essa semana testemunhas e funcionários do Shopping Jardins sobre a morte da jovem de 21 anos, atingida por uma peça metálica. O amigo da vítima, Ítalo Ramon, que estava com a garota, permanece internado em um hospital particular aqui da capital. Dona Margareth jamais vai esquecer o momento em que viu o filho dela caído no chão, ferido. No momento que eu cheguei no shopping, que encontrei meu filho debaixo de uma árvore, com a cabeça toda dobradinha, que eu não consegui nem chegar perto dele, que eu não tive condições, eu paralisei na hora, fiquei toda paralisei, não caminhava, só fazia gritar e nesse momento o pessoal me acudiram. Angustiada, desde o dia do acidente é difícil voltar à rotina. Ela relata que Ítalo também está muito abalado. Até agora ele não consegue dormir. Quando meu filho dorme, amanhã eu não consigo, vendo só aquela cena, aquela bola, como ele diz, caindo em cima de mim. Ele é um desportista, ele é lutador de jiu-jitsu. Como ele disse agora em agosto, ele ia trocar de faixa, ia ser faixa roxa, quer dizer, já impediu um sonho dele, que eu acho que é isso também que angustia ele. Ítalo Ramon Rodrigues, de 25 anos, é uma das vítimas da tragédia que aconteceu no estacionamento do Shopping Jardins. A perna dele foi esmagada por uma estrutura de metal que despencou desta torre. Ele foi operado e permanece internado no Hospital Primavera, em Aracaju, e ainda deve passar por mais uma cirurgia. A outra vítima, atingida pelo material, foi Cláudia Ticiane Freire dos Santos, de 21 anos. Ela trabalhava numa loja do shopping e foi atingida na cabeça. Os paramédicos tentaram reanimar Cláudia, mas em vão. O corpo da jovem foi sepultado no final da tarde de sábado, no cemitério São João Batista. Familiares e amigos de Cláudia Ticiane estavam tomados pela emoção, todos chocados com a tragédia. E buscavam forças para superar a dor da perda tão violenta e precoce. Nunca vi ela triste. Em momento algum, eu vi ela chorar. Em momento algum, sempre sorridente, sempre brincalhona. Ninguém está preparado para uma tragédia dessa. No final da tarde da última sexta-feira, quatro pessoas estavam sentadas conversando neste jardim que fica na área externa do shopping. Quando, de repente, a estrutura metálica despencou de uma altura de aproximadamente 20 metros. Esta estrutura atingiu Cláudia e Ítalo. O local do acidente ainda estava isolado na manhã desta segunda-feira. A Defesa Civil vai visitar as instalações do centro comercial para saber se houve falha na manutenção. A primeira delegacia metropolitana é responsável pelas investigações deste caso. O inquérito policial já foi instaurado e daqui a 30 dias deve sair o laudo apontando as causas do acidente na área do shopping. Ontem nós fomos ao local do fato com os peritos, exatamente em busca das circunstâncias da queda daquela torre, da queda daquela estrutura. E o laudo deve ser providenciado para que a gente possa alicerçar e buscar as circunstâncias do que aconteceu ali naquele dia. A polícia acredita que a base da estrutura que estava enferrujada não suportou o peso do material, causando o acidente. As causas foram a ferrugem que deteriorou, que fadigou o material e visivelmente a estrutura desabou de cima de uma torre de aproximadamente 20 metros, cefando a vida da jovem e lesionando um jovem que está no hospital.